Pois olha onde que eu tô indo agora, gente do céu. Tô indo no Fedégua, lá na cidade de Sorocaba. Saí cedo agora, agora é 7 horas da manhã. Tô indo fazer duas coisas. Primeiro eu vou conversar com a agência, pra ver se eu fecho alguma coisa, um contrato. Eu não sei o que que é, eu sei que é dinheiro. Vou enganar mais dinheiro, que a coisa não tá bonita. Eu preciso pagar o carro, que tá uma bíblia desse tamanho lá em casa. Vou lá ver o que que vai acontecer. Uma agência quer conversar comigo, então já viu, né? Não é todo dia. Geralmente quem quer conversar com a gente é polícia, juiz, é gente cobrando, é só essas coisas, né? Então quando é uma agência, tem que aproveitar. Vou também ver o outro assunto, que é o que vocês pedem direto pra mim. É a camiseta do canal. Finalmente vai sair. Eu não sei quando. Eu já vi as estampas, tá a coisa mais linda. Vocês vão adorar as camisetas. Tão linda, linda, linda. Então eu vou ver sobre a camiseta também. Não vou mostrar pra vocês já. Mas, vocês já vai guardando dinheiro, pelo amor de Deus, meu Deus do céu. Eu quero ser um bom mascate. Então, pra começar a vender as camisetas, vocês comprem, pelo menos uma camisetinha pra não dizer. Então eu vou lá, aprovar tecido, aprovar estampa, ver como que é. Vocês viram que finíssimo que eu tô? Ninguém diz. Vou filmar toda a viagem por vocês. Vocês fiquem tranquilos. Vai ser coisa mais maravilhosa. Eu acho que não vai dar tempo de ver meus amigos lá, mas o importante é eu estar junto com vocês. Isso que é o mais importante. Mas não é porque é importante que vocês não vão se inscrever, viu? Vocês se inscrevam. É muito importante que vocês se inscrevam. Não seja coração peludo. Não viaje comigo dentro do meu carro de clandestino. Então vocês se inscrevam, fubá. Vou ficar louco de feliz se inscrever. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Ele vai entusar mais vídeo no celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês se tem vídeo novo. E vamos que vamos bater uma perna junto comigo, né? Parei pra comer aqui agora que saco vazio do parimpé, né? O quibe bom é esse daqui, ó. Achei que tá desfazendo, grosso. Fazer a hora de voltar com o quibe. Eu tô falando pra vocês na água da minha boca. Acabei de ir no banheiro ali, gente do céu. Tava apurado, apurado, apurado. Vocês sabem que é assim, né? Pobre saiu da casa, sorte a barriga. Tava bebendo um refrigerante daquele de café. Não tem vergonha na minha cara, né? Não posso com cafeína, mas tava bebendo um refrigerante de café pra comer o quibe. Quer dizer, é quibe preto, refrigerante preto. Não vou nem falar pra vocês o que vai sair preto, porque vai que vocês estejam almoçando agora. Acorde a bebendo uma água aqui pra dar uma destemperada. Mas daí foi ali no banheiro, uma fila de mulher, uma fila de mulher. Por Deus do céu, tinha umas oito mulheres na fila esperando pra usar. E lá dentro tinha umas mulheres, tava pipocando a coisa lá dentro. Foi aí pro cara, a mulher falou assim, é caganeira? Não, mentira, eu não falei isso. Mas eu fiquei com vontade, né? Eu fiquei curioso, por que aquela fila de mulher? Uma romaria no banheiro. Mas deve ser ônibus de... Não é procissão, como que fala? Ônibus de excursão, não é procissão. Ônibus de excursão que para, a turma sai tudo apurado, né? A ver, o ônibus da excursão já tá cheio, a gaveta já tá lotada. Então a gente tem que usar aqui do posto. Bom, vou continuar a viagem agora. Eu tô a 40 minutos da minha cidade. Tem chão ainda pra chegar em Sorocaba. Mas vamos que vamos que chega. Eu tô aqui na agência. Falei pra vocês que eu ia vir na agência, né? E não é a agência dos correios, querido, né? Essa agência que faz as coisas, que mexe com gente famosa. Sei lá, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui exatamente. Mas eu tô resolvendo um monte de coisa aqui e enquanto eu tô falando, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Mas vocês, pelo menos, vocês ficam vendo como que é uma agência por dentro. Olha que belezinha. Tá cheio de gente trabalhando aqui. Eu não vou mostrar porque vai que esse povo processa aí. Eu tenho seis pessoas aqui. Se eu receber seis processos, é seis vezes na porta da delegacia. Eu não tenho dinheiro nem pra pagar advogado. Tô coitado de mim. Gente, tem até piscina dentro de uma agência. Olha isso aqui. Quer dizer, é uma situação que se você se pinchar da janela, você cai dentro da piscina. Você não bate a boca no chão. Gente, eu falei pra eles que vocês são um monte de gente. Que vocês me assistem todos os dias. Vocês não me façam passar vergonha. Vocês continuam assistindo. Deus ou livre. Depois o rapaz vai olhar lá. Não tem ninguém mais assistindo. Eu continue. Tô me sentindo a Isadora Regina aqui dentro da agência. Vocês nem imaginam. Olha até o que que tem aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Cheio de bebida, ó. Tem essa bebida aqui. Tem aquela ali. Só bebida cara. Pergunta o que que ofereceram pra mim. Café. Mentira. Eu pensei que era cachaça, gente. Isso daqui, tá vendo essa garrafinha verde aqui, ó. Não vou pôr nem a mão. Porque é R$25,00 a garrafinha de água. Eu, se eu comprar uma garrafa dessa por R$25,00, beber e ter o sabor do gosto da água da torneira, eu pixo na cara de quem vendeu. R$25,00, gente. Isso é uma garrafinha daquela de água. E você chora pra pagar R$4,00 quando você vai na praia. R$5,00, né? Já foi na praia R$5,00, não é? É a garrafinha de água. R$5,00. E você chora pra pagar R$5,00. Aqui, ó. Tiraram o couro da inimiga e colocaram no chão. Essa mãe dessa samambaia aqui, ó. Ela pula lá em cima. Ela desce rasgando, puxou até o chão. E leva pra ela e planta a mudinha. Eu falei assim, você gosta de comida japonesa? Eu falei assim, ah, eu gosto. Já tô enfiado aqui. Vou comer algumas coisas. Nossa, morrendo de fome. Agora é... Deixa eu ver que hora que é agora. Agora é uma hora da tarde. A última vez que eu comi foi aquele kiwi preto lá na estrada. Agora sim eu vou tirar a barriga da miséria. Agora eu tô aqui, gente, no lugar chamado JR Uniformes. Tá vendo? Tem um monte de camiseta aqui. E eu tô caçando, tentando ver como que eu vou fazer pra fazer uma estampa bem bonita. Uma camiseta que fique nos trinques pra vocês ficarem bonita. Bonita que nem uma cacaxita. Mentira. Mas vocês podem ter certeza que a camiseta que eu colocar no canal pra vender vai ser uma camiseta que você vai sair na rua e o turma vai falar, você viu a fulana? Né? Se você não tem marido, você arruma. Se você não tem marido, você arruma amante. Cada um vai o que faz com a camiseta. Mas vocês aguardem, vocês aguardem. E guardem dinheiro também, pelo amor de Deus. Não faça passar vergonha. Nossa, eu saí lá daquela reunião que eu mostrei pra vocês a camiseta. Vim pro hotel e dormi. Dormi, dormi. Ai, meu Deus do céu. Dormi que deu uma cadela. Olha o quarto aqui. Gente, eu pensei que era o quarto maior. Na foto não tava desse jeito. Então deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Desarrumei as camas. Eu ia ter colocado uma cama de casal pra mim, né? Pra gente dormir nessas camas de solteiro aqui. De noite, abre a cama e cai dentro do buraco. É um quarto simples, gente. Não vou nem apresentar o quarto pra vocês, ó. Tem um arzinho condicionado ali. Um espeio pra gente ver o aspecto. Tem uma televisão. Mas olha a vista. Pelo menos a vista é linda. Olha lá, ó. Dá pra ver a cidade inteirinha. Olha que bonito, fubá. Coisa mais linda desse mundo pra gente que é caipira. Nunca viu prédio. A gente fica deslumbrado. Gente, lembra aquela vez que eu vim no restaurante mexicano que eu mostrei pra vocês? Pois voltei aqui no restaurante mexicano de novo. Queria comer alguma coisa diferente. Chega de arroz e feijão, né? E voltei aqui. Eu tô na sala do Chaves. Vou mostrar a sala do Chaves pra vocês verem. Que chique. Que coisa mais linda. Ó, eu pedi esse negócio aqui que é os tacos pra comer. É pra comer, lógico, né? Pedi essa pratada de Doritos aqui que a gente vai comer com esse com vaca mole. E mais essa bebida aqui que é um refrigerante, gente. De maçã verde. Olha que delícia isso aqui. É um Doritos, só que é mais duro. Muito gostoso. E esse aqui é o tacos. Senta que delícia. Nossa, mas comi que nem um lazarento. Mas comi, comi, comi. Gente do céu, aproveitei que não é sempre que tem, né? Na minha cidade nunca que tem uma comida dessa. Então eu não sei quando que eu volto pra cá. Uma vez por ano. Falei, tá, eu vou comer. A sorte que não tem perto da minha cidade. Já me basta comida japonesa que é cara. É uma coisa que a gente vicia. É o pior arrependimento do mundo do pobre, né? Que você viciou, você vai querer. Você sabe que você não tem dinheiro. Você fica querendo. Daí você junta dinheiro onde não tem. Você deixa de pagar a conta de luz. Vai lá comer oito carocinhos e paga mais de cem real. Ó, saindo da frente do hotel aqui, gente, dá pra ver Sorocaba inteirinho. Prédio por prédio, janela por janela. Quer dizer, a gente que gosta de cuidar da vida dos outros é um prato cheio. Se você pega aqui um binóculos daquele que o MacGyver usava, nossa senhora, você fica sabendo de tudo que tá acontecendo em Sorocaba inteirinho, querida. Você abre até um jornal nacional. Acabei de tomar café lá, mas eu fiquei com vergonha de gravar pra vocês. Porque tinha muita gente perto. Eles ficam olhando, né? Eu fico com vergonha. Mas, olha, isso serve pra vocês, gente. Eu não gostei muito, não. É feio de reclamar? É feio, mas... Ah, eu vou reclamar. Vocês precisam saber. Eu vou mentir que eu gostei. Sabe, pouquinha comida, pouquinha variedade. A gente que é caipira, a gente vai num hotel, a gente gosta de variedade. A gente gosta de oito tipos de bolo, dezessete tipos de queijo, até ovo. Se tiver ovo, tem tudo quanto é ave, galinha, pata, marreca, avestruz, pra quem é mais morto de fome. Tem que ter várias variedades, né? Eu não tinha muita variedade, não. Daí eu comi um pãozinho com as coisas, comi um queijo com um docinho que tinha lá. E daí logo vim aqui pra cima. Mas sabe o que eu achei estranho nesse hotel, gente do céu? Que isso aqui é uma armadilha. Eu não vou falar o nome do hotel, porque é perigoso ser processado. Mas é uma armadilha esse lugar que eu tô aqui. Porque daí eu reservei o quarto. Quando você chega no hotel, é mais uma taxa se você for tomar o café da manhã. Falei, moço, mas não tá incluso? Falei, não. Se você for comer café da manhã é um preço. Se você for sair de barriga vazia, outro. Falei, meu Deus do céu. Daí paguei o preço, né, pra poder tomar o café da manhã. A hora que eu fui guardar o carro, mais outro preço. Falei, moço, mas eu pago estacionamento? Eu falei, pago estacionamento também. Se você for deixar o carro aqui na frente pra quem quiser roubar, não falou assim. Mas eu que eu entendi. Se for deixar aqui na frente pra quem quiser roubar, você pode deixar à vontade. Mas se você quiser guardar o nosso estacionamento, é mais um preço. Falei, Jesus Cristo. Ficaram a faca nas minhas costas e viraram assim ainda. Daqui a pouco o homem vai falar pra mim que se eu for usar o elevador, eu vou ter que pagar um preço a mais. Que se eu não for pagar o elevador, eu que trepe pelas paredes e ando pela janela. Imagina, gente. Ai, queria muito falar pra vocês o nome. Mas é um hotel que eu não recomendo. E é um hotel bonito. Falei assim, ah, já que eu vou viajar um pouquinho, né, vou estar num hotel mais homeninho. Mas, olha, às vezes um hotel mais antigo, que você tem mais as coisas, é melhor do que você ir nesses que é mais assim chique. Olha que você vai ver uma facada. E facada com faca de serra ainda, querido. Que não presta pra entrar nem macio no couro da gente. Querendo aos pais. Tô arrumando aqui as coisas pra sair do hotel. Você não deixa nada, né, gente? Tem que lembrar de ir no banheiro mais uma vez. Fazer o número dois antes de sair daqui. Porque ontem eu fui lá comer a tarda comida mexicana e tinha Doritos com guacamole. E aquilo me destemperou a barriga que a guaca ficou mole mesmo, olha. Eu tô com medo de sair do hotel a hora que pôr o pé na rua, que eu não tenho como voltar mais. A guaca começa a mandar beijo, imagine? Eu na rua não tenho onde entrar. E a marmota colocando os olhos pra fora da toca. Tem que tomar cuidado. Olha, vocês tomem cuidado com esse negócio, viu? Já tô indo pra minha cidade porque tem uns assuntos pra resolver lá de última hora, apareceu. Aí tem hora que vem as coisas uma atrás da outra, né, gente? Como que pode? E eu tô nervoso nesse momento porque eu tô naqueles dias que eu não posso postar vídeo pra vocês. E eu tô... Ai, eu tô tão nervoso, gente do céu. E daí agora apareceu o maior negócio pra resolver lá na minha cidade e eu tenho que ir pra lá. Não posso mais ficar aqui. Tinha mais um negócio pra ver aqui, mas não vai dar. Tá encavalando uma coisa em cima da outra. Meu Deus, eu falo que tem hora que tem vontade de sumir. Eu vou pra praia, eu acho. Parei aqui pra comer alguma coisa do restaurante porque eu tô miserável de fome. Agora... Deixa eu ver que hora que é. Agora é quase duas horas da tarde, eu só tomei café e vou entrar aqui e tomar que tenha comida gostosa. Meu Deus do céu. Pra mim é uma coisa rebater a outra, né? Nossa, mas tem um cheiro tão gostoso. Dá vontade de chegar no prato dos outros. Falei, moço, deixa eu só experimentar um pouquinho aqui. Vou ver se eu vou comprar ou não. Olha que prato mais lindo. Já são com o garfo muito curto, estreito. Não pega o bocado com gosto maior? Dói? Hum, ele tudo. Mesmo salsicha e ovo, que salsicha e ovo eu como em casa. Deus que me perdoe, mãe. Né? Hum. Bom, acabei de chegar aqui em casa, precisei vir às pressas, né? Que tem uns negócios pra resolver aqui. É o negócio que chegou aqui em casa, mas calma, calma que no próximo vídeo eu vou contar pra vocês o que que chegou aqui em casa, gente. Eu não posso mostrar pra vocês ainda. Eu tô louco pra mostrar, mas eu não vou mostrar já. Vocês vão ficar curiosos pra vocês poderem assistir outro vídeo. Mas deu tudo certo por enquanto o que eu tava fazendo lá em Sorocaba, né, gente? Vamos ver se dá certo as camisetas. Vamos ver se dá certo lá os negócios com a agência. Vamos ver, né? Eu vou colocar na mão de Deus tudo que é pra acontecer. Que Deus cuide e se for pra ser, vai ser. Mas fiquei louco de feliz de vocês estarem junto comigo. Deu poder mostrar tudo pra vocês lá. Tô descadeirado, dirigir, dirigir e dirigir. Mas graças a Deus eu toquei em casa com saúde e tô bem. É isso, eu acho o vídeo de hoje, né? O próximo vídeo é mostrar o que que chegou aqui em casa. Acabaram de entregar aqui. Por isso que eu vi as pressas ligarem pra mim. Olha, tão me entregando. Né? Eu falei assim, ai, deixa eu só correr mais um pouquinho que eu vou chegar. E cheguei. Mas, gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Aqui embaixo tem playlist e tá lotado de vídeo pra vocês. Fuce, boba! Como quem não quer nada, dê uma fuçadinha assim, ó, de leve. Que eu vou ficar louco de feliz de saber que vocês estão fuçando. Traga mais gente pro canal, é importantíssimo. Não me abandone, fubá! Eu tô aqui junto com vocês e vocês sabem que eu adoro que vocês estejam junto comigo também. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem, assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, viu? Sorria sempre que eu gosto de saber que vocês estão felizes. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.